A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa em defesa da vida que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantre. Olá amigos, estamos hoje com o senhor Fernando Lobo, um dos coordenadores da estação Luz Filmes, a mesma que produziu o filme Blood Money e que agora vai lançar o filme sobre Divaldo Franco. Bem-vindo ao programa em defesa da vida, senhor Lobo. Olá, é um prazer estar aqui nesse programa falando principalmente em defesa da vida, que essa é uma luta nossa já há muito tempo, né? Nós que lá em Fortaleza nós temos uma vida, né? Que é associado ao Brasil sem aborto e a gente já faz um trabalho de mais de dez anos em prol da vida, a favor da vida. O que que estação Luz buscava alcançar quando lançou o filme Blood Money? Fala pra gente um pouquinho sobre o filme Blood Money. Bom, nós lançamos o Blood Money, o Blood Money 1 e o Blood Money 2. O Blood Money 1, nós compramos os direitos, os direitos de um diretor americano chamado David Kyle, né? Onde ele falava sobre a indústria do aborto nos Estados Unidos. Como era que cada família, ou como era que as pessoas dos Estados Unidos faziam para incluir o aborto na vida do americano comum, não é? Então a gente estava vislumbrando aquela realidade americana sendo transportada pra cá no Brasil querendo a legalização do aborto. A legalização do aborto nos Estados Unidos se transformou numa verdadeira indústria, onde eles colocavam clínicas de aborto próximo a escolas do segundo grau, próximo a universidades e se criou em torno disso uma verdadeira indústria, onde as pessoas ficavam ali chamando as estudantes universitárias, conclamando a fazer o aborto. Utilizar do aborto como se fosse um mero instrumento anticoncepcional para que essas indústrias passassem a ganhar muito dinheiro. Então era esse um alerta que a gente tinha como objetivo e intenção mostrar aqui para os brasileiros em comum, né? Para que nós não caíssemos na armadilha que foi criada nos Estados Unidos com aprovação do aborto. O Blue Money 2 já foi uma produção independente nossa, né? Com a participação também do diretor David Kyle dos Estados Unidos. E, claro, aqui também teve a participação muito maior que foi de um diretor brasileiro chamado Lucas Dantas, né? Nesse, já nesse Blue Money 2, já é um documentário menor, mas enxuto, onde a gente gostaria de mostrar o trabalho de providas como você, Jane, como você, João, que fazem aqui no Brasil e a gente queria mostrar essa homenagem que tem gente sim também aqui lutando pela vida, se posicionando contra o aborto e dizendo se há vida, dizendo não ao aborto. Então essa foi um dos objetivos ao a gente lançar o Blue Money 2, que foi agora em agosto que foi lançado aqui no Brasil. Esse sim foi produzido no Brasil. Então a gente tem um Blue Money 1 que foi lançado nos Estados Unidos, que nós compramos os direitos e lançamos aqui e o Blue Money 2, onde nós produzimos totalmente aqui no Brasil e lançamos aqui. E eu vou mandar pra você assim, quando regressar a Fortaleza, uma quantidade boa de DVDs com esse documentário, pra que você possa distribuir esse documentário aqui entre os providas do Rio de Janeiro. Obrigada, senhor Lobo. Agora, em relação ao Blue Blue Money 1, ele alcançou o êxito necessário, o êxito que vocês esperavam, porque aqui no Brasil há muitas tentativas de se legalizar o aborto. E é importante que as pessoas aqui vejam que o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não pode ter uma lei que mate, né? Nossa lei é pra salvar vidas, pra proteger a vida humana. Então, vocês encontraram o êxito almejado? Sim, nós encontramos. As pessoas, às vezes, dizem, olha, teve o público que vocês desejavam. Talvez não. Assim, comercial dentro dos cinemas. Mas por que aqui no Brasil não há a cultura de se ver documentário em sala de cinema? Então, assim, nós disponibilizamos o Blue Money 1 e o Blue Money 2 também no YouTube, nas redes sociais. Então, sob esse aspecto, a gente acha que conseguiu o êxito necessário. As pessoas que precisavam ver viram o filme, ficaram chocadas com o filme, e esse filme trouxe pra cada um a mudança que a gente achou que deveria ter. Porque as pessoas falam, ah, o aborto é isso, vamos fazer o aborto tal. Mas eles não veem o caso. E o Blue Money 1, ele tem uma característica. É que ele fala das mulheres que fizeram o aborto. A perspectiva da mulher em relação ao aborto. Muito bem. Né? Então, isso é uma coisa, assim, fantástica. E as pessoas que viram, eu acho, mesmo aquelas que concordavam com o aborto, passou a ter um posicionamento bem mais crítico. Então, sob esse aspecto, a gente acha que a gente teve um êxito muito grande em relação a isso. Ok. A Estação Luz também lançou o filme DUMB. É assim que fala? DUMB? DUMB, DUMB. E que também tem uma temática sobre aborto. Fala um pouco pra gente desse filme DUMB. E o que a Estação Luz buscava alcançar quando lançou o filme DUMB? Olha, dentro dessa mesma temática, a gente busca no mundo inteiro, a gente busca no mundo inteiro, filmes que falem sobre essa temática. Hoje em dia, o aborto dos países mais desenvolvidos, eles têm isso como uma coisa natural, né? À medida em que a maioria desses países são desenvolvidos, eles passam por uma mudança muito grande de valores. Por exemplo, a religiosidade é coisa de outro mundo, coisa do passado, são se transformando cada vez mais em um mundo ateu, principalmente na Europa e em alguma parte também dos Estados Unidos. Então, cada filme desse, cada movimento em que se leva, que se cria no mundo falando sobre essa temática, a gente tenta buscar pra cá. Mesmo porque eles são muito difíceis de ser exibidos. Todos esses filmes passam por uma dificuldade muito grande de ser exibido, né? Porque há um boicote natural das grandes distribuidores, porque acham que isso são pessoas xiítas, são pessoas fanáticas, religiosas, e são pessoas que não têm o menor valor pela vida. É por isso que o Brasil e o mundo passam por essas crises que vêm passando. Então, a gente sempre teve como princípio trazer também todas as produções que existem. Atualmente, a gente vem lutando pra trazer um filme chamado On Planet, que recentemente teve um sucesso de bilheteria muito grande nos Estados Unidos, que aborda também essa temática, e a gente está tentando trazer para ser exibido aqui no Brasil. Lá também eles não conseguiram exibir através das grandes distribuidoras. Então, eles fizeram diretamente com as salas de cinema. Porém, nos Estados Unidos, vivem uma realidade diferente da nossa. Lá eles têm uma quantidade enorme, não sei nem dizer quantas vezes, mas é muito. Muitas vezes mais salas de cinema, inclusive salas de cinema independente, que você pode fazer um trabalho desse. Coisa que no Brasil hoje, as salas de cinema estão diminuindo cada vez mais. Por exemplo, nas cidades do interior, raramente você tem uma cidade do interior, com exceção de São Paulo, Rio de Janeiro, e alguns poucos estados do Brasil, que têm ainda algumas salas nas cidades do interior. A exceção é talvez São Paulo, que cada cidade, tem muitas cidades com mais de 100 mil habitantes, e eles mantêm salas de cinema. Mas quando você vai para o resto do Brasil, você não encontra. Então, é importante que a gente apoie sempre quem está fazendo isso. Então, essa é uma das coisas que a gente faz, e a gente trazer sempre uma nova visão. E assim também foi feito com o Dume, um diretor irlandês, que produziu esse filme, e ele mostra também uma determinada faceta, na verdade, contra o aborto. E a gente trouxe esse filme aqui para os Estados Unidos. Mas vamos ver aqui, aliás, aqui no Brasil. E qual é a história do Dume? Olha, o Dume conta a história de um médico, ele é um drama mais assim como uma ficção, de uma pessoa... Quando eu gostaria de falar assim, porque senão a gente vai fazer o famoso spoiler. Mas é uma história de uma pessoa, o Dume quer dizer uma pessoa que se chama Ninguém, e essa pessoa chega em uma cidade, ele é totalmente desconhecido, é um nobaro, como diz, não é um Ninguém, começa o nome, ele é Ninguém, o meu nome. O Dume já é o trocadilho, que são as palavras invertidas, e ele chega nessa cidade, e ele transforma a vida de muita gente. Mas, na verdade, quando você vai no final, eu não posso nem falar, porque senão você vai... Ah, que mistério, hein? É um mistério. Na verdade, ele é um trailer de mistério. Mas ele... Na verdade, bom, eu vou fazer aqui um spoiler, mas esse filme está sim também lá no... Você pode acessar lá no nosso site, lá na Estação da Luz, pode buscar aí na internet, Estação Luz Filmes, que você vai encontrar esse filme, né? É um filme assim, tem uma espécie de suspense espiritual, vamos dizer assim. Essa pessoa muda a vida de uma série de pessoas, e no final a gente vai descobrir que essa pessoa havia sido abortada e estava ali cumprindo uma missão de transformar a vida dessas pessoas. Olha, que lindo, hein? É, é muito bonito o filme. E o Dumb alcançou... E o Dumb alcançou... Ele é um diretor... É um diretor Peter Barkensis, diretor irlandês, né? Mas que é um provida daqueles assim de... Muito forte, né? Ele não alcançou. Ele não alcançou assim... Mais uma vez, por quê? Porque a gente teve horários limitados para passar dentro do cinema. Então, a oportunidade que a gente teve de lançar no cinema comercial, as oportunidades que nos deram foram poucas salas e geralmente uma ou duas sessões por dia no horário de 13 horas, 15 horas. Então, é impossível de fazer isso. Infelizmente, é um boicote ainda dos grupos, é das grandes distribuidores que não permite que a gente lance esse tipo de filme. É uma luta constante para que a gente possa quebrar também essa barreira de valorização da vida. Vamos falar agora sobre o lançamento do novo filme da Estação Luz, que é o filme sobre Divaldo Franco. Como é que surgiu a ideia de lançar esse filme? O que a Estação Luz busca alcançar com o lançamento do filme sobre Divaldo Franco? Olha, Divaldo Franco, hoje, ele é um humanista, um dos maiores humanistas do mundo, não é só do Brasil. Isso, para a gente, já foi um indicador de que essa pessoa deveria ser conhecida. No movimento espírita, ele é muito conhecido, porém, ainda, nos não espíritas, as pessoas não o conhecem como, por exemplo, não tem um conhecimento maior de Divaldo Franco, do trabalho que ele realiza e da importância do Divaldo Franco para o Brasil. E o Brasil, hoje, está carente desses heróis, desse tipo de gente, de pessoas que fazem o bem. Nós temos também a Estação da Luz, ela promove, patrocina lá em Fortaleza, uma ONG chamada Agência da Boa Notícia, onde o objetivo dela é de levar a boa notícia. Já que a gente só abre o jornal, a gente liga a televisão, liga o rádio, a gente é bombardeado com notícias da pior espécie do mundo. E, no entanto, a gente tem milhares de pessoas que fazem um trabalho que não é conhecido como o Divaldo Franco. Então, esse foi o primeiro, a primeira linha de pensamento, outra que a gente conhecia demais, o Divaldo. E ele tem o poder de transformar muita gente. inclusive transformou a minha vida através das suas palestras. E, dentro disso, a gente buscou levar o conhecimento disso aí. Mas o Divaldo não queria, em momento nenhum, ele queria que a gente fizesse apenas uma biografia dele. E essa biografia, e uma das exigências que ele fez com a gente, foi que esse filme não era para exaltar o nome de Divaldo Franco. Mas sim, para mostrar o seu trabalho, e mostrar uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, aquilo que ele sempre fez. Então, a gente busca, com isso, mostrar essa mensagem. Então, o filme está recheado, a gente não mostra apenas a primeira infância do Divaldo, a juventude do Divaldo, e quando Divaldo começa a trabalhar de fato para a causa espírita. Então, ele é um filme que é feito para os espíritas, acima de tudo, mas também é um filme que é aconselhado para que toda a população brasileira veja e se orgulhe de ter uma pessoa como Divaldo Franco, ainda em vida, trabalhando. e o trabalho que ele faz na Mação do Caminho, que é algo assim fabuloso. E ele trabalha hoje no mundo todo, ele divulga todo esse seu trabalho, ele divulga toda, desde as suas palestras, toda uma história de amor e dedicação a fazer o bem para a humanidade. Então, para ele, para a gente, a gente não tem. E eu convidaria todas as pessoas no dia 12 de setembro estar no cinema. E você, que é espírita, leve sempre alguém que não seja espírita, porque eu tenho uma certeza absoluta que ao ver um filme como esse, ele vai se encantar e vai ser essa primeira porta de entrada para que ele possa conhecer também os princípios da vida pregadas pelo espiritismo. agora, como é que o ouvinte da rádio Rio de Janeiro pode contribuir para que essa mensagem almejada pela Estação Luz Filmes, com o lançamento do filme sobre o Divaldo Franco, possa alcançar um grande número de corações? Acho que o senhor já deu essa resposta, né? Já, mas não é como assim, a gente sempre tem que repetir isso, né? dia 12, a gente fazer um esforço para que todos estejam no dia 12, que é o lançamento, e isso é muito importante, porque a distribuição do cinema brasileiro, ele só vai ter continuidade se a gente tiver a cada semana um número grande, um público grande, não é? Então, é muito importante que o público espírita esteja presente no dia 12 e no decorrer da semana e da semana seguinte, se Deus quiser, e acima de tudo eu sempre faço essa convocação, leve um amigo, principalmente aquele que não é espírita, dentro da sua casa você vai ter, às vezes você é espírita dentro de casa, mas tem uma família que é de formação católica ou evangélica, ou que não tem a crença nenhuma, leve essas pessoas para ver o filme. Eu tenho certeza que eles vão sair satisfeitos do filme, porque o filme está muito bom, né? Eles vão ficar felizes por ter visto uma obra, uma obra de arte mesmo, porque o filme está uma obra de arte, produzido, dirigido pelo Clóvis, o Clóvis Mello, que é um diretor aqui do Rio de Janeiro, espírita também, mas o filme ele fala com uma linguagem para todas as pessoas, ele mostra a figura de humanista, ele mostra o trabalho de humanista, as pessoas vão se comover, as pessoas a partir dali, eles vão se transformar, eu tenho absoluta certeza. Então, o Espírito, o ouvinte do seu programa, ele vai poder contribuir, primeiro, em nosso cinema, segundo, levando um parente, um familiar, um vizinho, um colega de trabalho, faça esse esforço, que você vai, você não vai se arrepender, e aquela pessoa que vai assistir com você, ela vai lhe agradecer por ter visto, por várias razões, primeiro, pela mensagem transformadora, segundo, por conhecer um dos maiores humanistas do mundo, e terceiro, por estar, por ser um filme maravilhoso, e um filme muito bem feito, e ele vai ficar muito feliz por ter visto um filme como esse. Eu já estou emocionada. Muito bom, hein? O filme está prometendo mesmo. Tá. Bom, nós estamos aqui conversando com o senhor Fernando Lobo, viemos até ele, que ele está aqui no Rio de Janeiro, e eu gostaria de falar que é muito bom, isso de coração, eu falo de coração, saber que existem pessoas como o senhor Fernando Lobo, fazendo parte dessa linda iniciativa que é a Estação Luz Filmes. Contem sempre com a Rádio Rio de Janeiro e com o programa Em Defesa da Vida. O senhor gostaria de deixar alguma palavra para o final, para os nossos ouvintes? Convidar a todos para, no dia 12 de setembro, sempre repetindo isso, estarem presentes em algum cinema próximo de você, que vai estar exibindo o Divaldo Franco. A outra também é agradecer também a você, que teve, tenha coragem, está na luta sempre em defesa da vida, em defesa do nascimento, né? É uma defesa também, é um trabalho também que a gente já realiza há alguns anos, e que a gente vem obtendo frutos cada vez mais com essa, com esse trabalho em defesa da vida. O aborto só ainda não foi legalizado no Brasil graças a pessoas como você, Jane, que faz esse trabalho de divulgação e esse trabalho de defesa da vida do nosso país. Então, graças ao trabalho de pessoas como você, que o aborto ainda não foi legalizado. E isso a gente tem que agradecer e lhe dar os parabéns. receba, sim, o nosso afetuoso abraço pela vida. Um abraço pela vida a todos. Ele nasceu com um dom e com uma missão. Ele proferiu mais de 15 mil palestras em 2 mil cidades pelo mundo. Participou de 8 conferências na ONU. Ele publicou mais de 350 livros. Vendeu mais de 10 milhões de exemplares e doou toda a renda para entidades filantrópicas. Ele tem 91 anos de idade, dos quais 70 dedicados à caridade. Atende mais de 5 mil pessoas carentes por dia na mansão do caminho. Sua mensagem reúne ciência, filosofia e religião em um único conceito. Ele foi nomeado embaixador da paz no mundo. Vem aí a história de um dos maiores humanistas de todos os tempos. Divaldo franco. Divaldo franco. Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantré em defesa da vida. ação. Ação. Tchau, tchau.